Fala aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, Rodrigo Vaz falando. Pessoal, vocês podem ver aí, a embalagem é tão grande que não cabe nem aqui na tela do meu smartphone que eu tô filmando, né? Já tô no limite máximo de altura dele aqui e mesmo assim ainda tá um pouquinho pra fora. A caixa é grande, é pesada e é mais um produto que os Correios resolveram me entregar depois de um atraso, de uma demora monstro. Aqui a gente tem, galera, como vocês podem ver aqui, ó, tá declarado o Wireless Router, uma peça no peso de 1,6 kg. Realmente a caixa é pesada, valor de 66 euros. Temos aqui o Mi Router Pro, galera, aquele roteador top de linha da Xiaomi, mais um produto Xiaomi aqui no canal. Compra realizada, vocês vão até rir da minha cara, olha aqui a data, ó, 25 de 11 de 2017. Essa foi a data que foi postada, tá? Foi comprado pela Gearbest, frete normal, aqui dá o meu endereço também, meu nome, ó. E o frete Bélgica, como vocês podem ver aqui, aqui tá o rastreamento, se alguém quiser buscar depois aí. Então, galera, postado em novembro, já tinha sido dado como extraviado, como perdido, já tinha pedido reembolso pra loja, já fui reembolsado. Vou ter que fazer contato com eles pra pagar novamente por esse produto. Eu paguei na época R$279,30. E esse aparelho hoje tá custando R$359,00, eu vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo, tá? Não fui taxado, como vocês estão vendo aí, não fui tributado por ele. Ele foi, galera, dia 16 de janeiro deu entrada no Brasil e depois dali não atualizou mais. E eu fiquei até hoje aguardando dia 21 de agosto, cara. Mais de sete meses depois apareceu pra mim hoje aqui, saiu pra entrega o destinatário, cara, nem acreditei. Mas vamos abrir aqui também, chega de história, né, galera? Vocês já sabem, todos os links na descrição do vídeo, minhas redes sociais, link do sorteio, galera. Vou sortear pra vocês um Huawei Nova 2i de graça. O link do sorteio tá aqui na descrição. O vídeo explicando como você vai participar do sorteio. Tem o link também da rifa que tá ativa no momento, que é a rifa do Huawei Mate 10 Porsche Design. Uma máquina aí linda, incrível. E faltam poucas cotas pra gente poder marcar e realizar o sorteio pra vocês, tá? Aqui tá o checklist deles, tá vendo? Mi Router R3. Tá aí a SKU, a quantidade, tudo certinho. Vamos tirar ele do pacote aqui. Rapaz, tá aí a caixão, hein? Embalagem até naquele padrão Gearbest, podre, né? Não protege nada. Mas a caixa até que chegou bem inteira pra mim aqui, vocês estão vendo? Aqui a gente tem o código de barras. Aqui tem os dizeres em chinês. Mi Router Pro 2600. Aqui é o logo da Xiaomi. Aqui nada. E aqui embaixo, o aplicativo Mi Wi-Fi. Que é onde você consegue configurar o seu roteador na sua rede, tá? E algumas outras características aqui embaixo que eu não vou ler agora. Eu vou falando pra vocês no decorrer do vídeo, tá? Vamos abrir aqui. Tô doido pra dar uma turbinada na minha rede aqui na minha casa. Esse roteador, eu realmente tava aguardando ele. Depois perdi as esperanças. E aí a gente é agraciado com uma surpresa dessa aí que saiu pra entrega, né? Diferenciais pra vocês, galera. Vamos abrir aqui. Enquanto eu vou passando as características dele pra vocês aí. Porra, o bicho é grande, hein? Caramba, ó. Grande. Parrudão. Deixa eu botar ele de lado aqui e a gente já fala dele. Vamos ver o que tem mais aqui na caixinha. Temos a fonte. Pra ligar ele na tomada. Tá aí a fonte da Xiaomi. Vamos botar ela de lado aqui. Aqui a gente deve ter o manual. Um passo a passo aqui. O QR Code do download do aplicativo, do Mi Wi-Fi. E aqui um passo a passo também, todo em chinês. Pra gente ligar e configurar. Você vai ver que é bem simples, que são poucas páginas, né? Então, realmente, não tem dificuldade pra você configurar um roteador desse na sua rede. O que vem na caixa é somente isso. Vamos botar ela de lado aqui também. E vamos mostrar aqui o bichão e falar dele. Vocês podem ver já de cara aí que ele tem quatro antenas, tá? Ele é bem parrudo. Ele é pesado, ok? Bem parrudão. Deixa eu tirar esses plásticos dele aqui de proteção. A galera que gosta aí, né? O melhor do vídeo é soltar o plástico, né? A galera curte. Realmente é um lance prazeroso aí, né? Você remover lacre, remover o plástico. Uma coisa bem bacana. Dá uma sensação boa, né? Pra quem é mais consumista aí. Então, galera, aqui a gente tem uma entrada pra você conectar o cabo da sua rede aqui. Dedicado. A primeira saída que oferece um sinal mais potente pra sua rede... Pra sua máquina principal que vai ficar conectada aqui. Vai receber uma potência maior de sinal. E essas outras duas aqui. Então, são três saídas, tá? Aqui embaixo ele vem com o modelo, né? Do equipamento. Essa lateral aqui é meio que... Uma saída de ar, né? Acho que pra não aquecer lá dentro. E aqui também, do outro lado. Ele tem esse design bonito dele, tá? É um... Ó, o barulho. É um metal escovado, fosco. Muito bonito mesmo, tá? Isso é bem parrudo, né? Ele é bem grosseirão. Mas, de potência, galera. Ele tem uma potência de sinal de 2600 megabytes. Galera, é muita coisa. Pra mim, a rede aqui da minha casa, que tem uma internet de 100 mega... Ele vai espalhar bem, vai atender minha casa toda. Minha casa não é pequena, é grande. Vai atender o espaço todo, a área toda. Não vou precisar ficar dividindo sinal entre dois, três roteadores. Ele sozinho vai resolver, vai dar conta do recado aqui. Ele tem um chip interno, o MediaTek 7621AT, que é o processador dele. Ele tem 512 megabytes de memória RAM DDR3 e 256 megabytes de memória ROM, memória interna. Ele funciona nos dois tipos, nas duas redes de Wi-Fi 2.4G e na rede 5G, que é a mais atual, mais moderna. Ele tem essa saída USB 3.0, também muito boa. E ele tem uma tecnologia também bacana, nova, que é um diferencial desse aparelho, que é você conectar 3, 4, 5 dispositivos nele ao mesmo tempo, simultaneamente. Ele divide igualmente o sinal. Então, não tem aquela coisa de determinado dispositivo ter uma prioridade, ter um sinal melhor do que o outro. Ele divide o sinal pra todos os dispositivos que estejam conectados na mesma rede dele. Então, galera, tô doido pra testar. Você configura ele pelo aplicativo, é bem simples. Você instala o aplicativo, liga ele na tomada, bota pra buscar, ele vai achar, já vai configurar automaticamente e já tá ligado na rede. Esse aparelho hoje tá custando 359 reais na GearBest, o link vai tá na descrição do vídeo. E vamos fazer uns testes com ele aí. Quero testar a distância dele, quero ver qual é o alcance dele. Aqui os detalhes da antena, tá vendo? Das antenas aqui. Mi Wi-Fi em todas elas. Bacana. Ele é meio brutalhão, mas é bonito, um design bem bonito. Tá certo? Então, foi isso, galera. Mais um unboxing, mais uma arca perdida, mais uma pra esfregar na cara de quem diz que youtuber recebe produto com prioridade, com antecedência. Tá aí, mais uma prova viva disso, tá certo? Fiquem todos com Deus, galera. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau!